Pergunta de número 1 bem diferente. O que é Azougue? Não é Azougue. Azougue com Z. Resposta bem interessante, que hoje em dia a gente não ouve muito falar disso. Na segunda questão, a pessoa disse que ela está começando a se entender, se interessar pela Umbanda. Foi no terreiro e já na fila da assistência começou a ter muita vontade de chorar, muita tristeza. Foi no trabalho e mesmo depois do trabalho sente a cabeça vazia. O que será que deve ser? Está tudo aqui no IPTD 642 e já está no ar. Eu quero começar esse IPTD mandando um grande salve com muita energia à nossa 11ª turma de autoconhecimento e firmeza de Umbanda. Nossos novos alunos que começaram as suas aulas no último sábado. Galera, desculpa não pôr nosso salve no IPTD de segunda-feira, mas fica aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham certeza que para nós aqui é um prazer e para mim é uma honra ser o professor de vocês. Né, Sombrão? Com certeza, Márcio. Que turma lotada. E o pessoal começou quente nas perguntas, né, Sombrão? Ah, as perguntas são com você. É, e o professor está rascando o pau lá. Ontem foi, acho que 170 perguntas respondidas. Mas não tem problema, o professor está aqui para vocês. Como eu estou aqui para a família Mãe de Boa para responder a pergunta de número 1. Recentemente soube que os mais antigos usavam cápsulas de azougue em diversos trabalhos. Mas não encontrei o fundamento por trás desse ingrediente. Podem, por gentileza, me explicar, Pai Márcio? Positivamente, vamos explicar para você o que é azougue. Realmente é uma coisa que hoje a gente não ouve mais falar. Primeiramente, o que é azougue? Azougue é um mercúrio. Mercúrio é o único metal em forma líquida que nós temos no nosso planeta, pelo menos. Então é o seguinte, normalmente usava-se azougue para você fazer algum mal para alguém, para afastar a pessoa, para deixar a pessoa doente, para qualquer coisa que fosse para trazer algum mal, para que você conseguisse um benefício. Infelizmente, eu tive o desprazer de ter contato com esse elemento no começo da Umbanda, como eu sempre falo, né? Eu ia no Bom Pastor, mas segunda-feira ia no um terreiro, terço ia no outro, quarto ia no outro, quinta ia no outro. Só fazendo bobagem. E foi nesses lugares maravilhosos que eu dei de cara com gente que fazia trabalho com azougue. Tinha gente que inclusive punha o nome da pessoa no Marafa com azougue. Tem que entender o seguinte, o conceito do mercúrio, neste caso, era como se fosse para envenenamento, para paralisar, para retirar a força da pessoa, para afastar uma pessoa da sua vida. Hoje, graças ao xalá, ninguém mais utiliza, ou pouquíssimas pessoas, pelo menos não as quais eu tenho contato, espero mesmo que serão pouquíssimas pessoas que usam isso. Mas o azougue era usado para isso, mas não era para nada que fosse positivo para ninguém, sombra. Com certeza, Márcio. Triste, né? Triste, triste demais. Triste que fazem com os nossos rios também, com o azougue, né Márcio? Nem fale. O mercúrio, assim, claro que ele tem uma função, ele é necessário, ele tem uma funcionalidade para ser usado de forma positiva, na indústria, na indústria farmacêutica, uma série de coisas. Mas, ele tem um potencial de contaminação e envenenamento extremamente grande. E de verdade, gente, apesar de você encontrar isso para comprar em casa de artigos religiosos, não segue esse caminho, não. Não segue, porque a cobrança e o preço que você vai pagar depois, espiritualmente, é muito caro, né Sombrão? Com certeza. Agora, Sombra, me diga rapidamente, rapidamente. Sessão Beirinho, por favor. Nós temos que mandar um salve para Ana Matheus, lá de Lisboa, Portugal. Ela completou 43 anos no último dia 15 de novembro, no dia de aniversário da Umbanda. Parabéns. Mande um salve também para o Luciano Pelicano. Ele comemorou 51 anos no último dia 16. E quem também comemorou aniversário no dia 16 foi o nosso aluno, o André Simões, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Oh, André, um grande abraço. Esteve conosco na última formatura aqui do Umbanda e Boa. Mas, para todos vocês, fica aqui o nosso desejo das maiores felicitações e feliz aniversário. E eu peço que todo o mal seja retirado da vida de vocês, destruído, desmachado, desfeito, trancado no ano que se encerrou. E que todos, a partir deste novo ano, pessoal, recebam as bênçãos de saúde e proteção. Paz, luz e prosperidade. Certo, Sombra? Certo. Parabéns a todos. E você, está gostando do novo formato do Mande Boa? O Mande Boa agora tem PTD na segunda, quarta e sexta. Duas perguntas, modelinho mais curto, mais bapte-vulte. Mas é uma forma de a gente estar mais perto de você durante toda a semana. Se tem alguma coisa a falar, quer deixar a sua ideia? Coloca aqui nos comentários para a gente. Conversa com a gente. Né, Sombra? Positivo, Márcio. E não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal se for novato por aqui. Dá aquele apoio para nós. Pergunta de número 2. Conheci a Umbanda faz pouco tempo, ainda não tenho uma casa para seguir. Numa visita no centro, enquanto esperava na fila, senti muita vontade de chorar. Na consulta com a entidade, passei mal e me deram um copo d'água, mas só piorou. Meus sentidos foram sumindo e achei que ia desmaiar. Disseram que teria que trabalhar porque tenho uma mediunidade muito forte. Fui para casa e desde esse dia tem momentos que parece que minha cabeça fica longe, fico tipo anestesiada. Gostaria que o senhor me orientasse, Pai Márcio. Tento manter o foco, mas parece que vou surtar a qualquer momento. Primeira coisa, não surta não, calma. Ô, mediunidade, né? Vamos dar a sua resposta. Concordo com a entidade. Você com certeza tem mediunidade. Por que, Pai Márcio, que eu tenho mediunidade? Porque essa sensação de choro, normalmente ela é causada, a sensação de choro só pode ser causada por duas situações. Ou quando você está com um espírito sofredor, que está em sofrimento perto de você, ou quando você recebe alguma entidade na linha de Oxum ou Iemanjá. Mas a diferença é que quando você recebe as entidades de Oxum e Iemanjá, é um choro, mas não tem tristeza. É muito maluco, é só quem incorpora para saber. Não tem tristeza, tem o choro, mas não tem tristeza. Agora não, quando você recebe essa presença espiritual negativa de um sofredor, de um espírito obsessor, aí parece que a tristeza é profunda. Mesmo que você não tenha nada para se entristecer, a tristeza é profunda a ponto do mundo ficar em preto e branco. E o médium tem a capacidade de manifestar tanto o guia quanto o espírito negativo. A gente desenvolve a mediunidade para ajudar você a se conectar com os espíritos superiores. Então, o que aconteceu, na minha opinião, eu vou dar um resumão. Eu acho que você tem já recebido muito, nesses últimos tempos, muita revelação, muita intuição do plano espiritual para você buscar esse caminho, porque ele é necessário. Eu acho que durante esse processo, essa mediunidade começou a florescer. Eu acho que quando você esteve presente nesta casa, nesse trabalho de umbanda, desde o momento que você estava na fila, eu acho que isso explodiu pela força, pelo axé que tinha no terreiro, explodiu com toda a força. E agora, mesmo depois que você saiu do terreiro, você ainda sente essa coisa de estar a cabeça vazia, ou às vezes você... tem gente que não consegue dormir direito à noite, tem gente que começa a ter dor, vai no médico e não acha nada. São sintomas da própria mediunidade. Então, eu recomendo a você duas coisas. Primeiro, mesmo antes de iniciar o seu desenvolvimento mediúnico, vá no terreiro tomar passes constantes para se descarregar. E o segundo, procure o desenvolvimento mediúnico, que esse é o seu caminho. A espiritualidade está mostrando isso para você e é o que vai realmente trazer o equilíbrio, um equilíbrio que você nunca conheceu na sua vida. Certo, Sombra? Certo. Você não irá se arrepender. É, eu não me arrependi, conheço milhares, milhares, não estou falando centenas não, milhares de pessoas que também não se arrependeram, tenho certeza que não será o seu caso. E esse é o PTD de quarta-feira, que acabou. Sexta-feira tem mais, nós estamos sempre juntos agora, tá bom? Beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.